A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. No segundo dia ele criou esse encaraçado, criou, 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 criou a lua do governar de noite, o sol do governar, fez as estrelas, fez o mar, fez os récos, fez as aves. E eu lembrava ontem que eu fiz um passeio uma vez e eu fiz um mergulho. Ô gente, parece que tem um tanto de fogo minha no mar, lá no fundo do mar. É lindo demais o fundo do mar. Que coisa dela parece, casalista. Um tanto de fogo minha, sabe? É muito lindo o fundo do mar que você trabalha agora, né? É lindo, gente. Não sou eu que estou falando, não. É lindo o fundo do mar. Mas uma coisa nos chama a atenção. Eu lembrava disso ontem. Os arquipédicos internados de Noronha são lindos, não são? As constelações, para quem já teve o prazer, já coletou em diversas relações, são lindos, não são? Os animais acórdicos, como nós temos, como Schemmel, na Unversal, são lindos, são lindos, são animais que ninguém imagina, não são lindos? Para quem tem o prazer de subir no piso, que é o retentor e vê a orla, o rio de chagueiro, levou a pôr, acabando, que imagem linda, não é? Mas só quando Deus te chamou pelo seu nome Só quando Deus te formou Que Ele disse Façamos a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tudo é lindo Mas somente você é a imagem de Deus Somente você se interessa com Deus Somente você tem a essência de Deus Dentro do seu peito Somente nós Temos o Espírito Santo de Deus Somente nós Ouvimos a voz de Deus Somente nós Aventamos do trono de Deus E o adoramos Porque Ele é tímido que receber Toda a honra e toda a glória Somente nós recebemos a graça de Deus Somente nós E Jesus disse que isso não propõe para eles Que não tinha como Ter toda essa qualidade de vida Agindo de forma antiga E Deus tem isso para mim para você Eu queria Meditar junto com você em outro texto Para nós entendermos Que o nosso Deus É um Deus de novidade É um Deus em que Quando arrasta a turma nas muralhas Quando começa a se recuperar as muralhas Ele te chama para um conserto Ele te chama para um renovo Um dia fizeram uma aliança E falaram Vamos adorar Ele dizia que está vencido Mas só que Ele chamaram o profeta E o profeta entenderam Que com uma alha caída Com o altar quebrado Não tem condição E Ele disse que nós vamos fazer essa prova Mas espera um momento Que eu vou consertar o altar E depois que eu consertar o altar Vocês podem fazer o que quiser Põe água Põe água Porque o mesmo Deus Que passou o fogo na ajuda do Abraão Vai apresentar-se aqui também Porque o altar vai ser consertado Tirado de nosso Deus Não tem como fazer a aliança com Deus Com o altar quebrado Com a nossa vida em desfecho Com a nossa casa desarrumada Para nós fazer a aliança com Deus A primeira aliança é Renova-me ao Deus Renova-me em Deus Crie em mim um espírito réu e inabalável E não me lança fora da tua presença E torna-me a dar a alegria Da sua salvação Antes de nós buscarmos uma aliança A primeira coisa que precisamos fazer É reconstruir a nossa casa E depois que nós reconstruímos Na base do arrependimento Da oração Da oração Da emoção Lucas 15 e 22 Deus faz a mesma coisa com Deus Lucas 15 e 22 Vai falar sobre a parábola dos pródigos Eu não gosto de falar do filho pródigo Porque Jesus diz o seguinte Havia um homem Que tinha dois filhos Então Jesus não fala de um filho Jesus fala de três pessoas Então eu gosto de usar o termo A palavra dos pródigos Pródigo quer dizer extravagante O filho lançou o pai na lama Extravagante O pai também deu tudo que tinha Extravagante O filho mais velho Não tinha o pai como família Extravagante também Então essa parábola Então essa parábola Parábola É toda extravagante Aí no final Há mais extravagância ainda Já que o pai representa O nosso Deus Ele sempre vai ser extravagante E vai te abençoar De uma forma imaginável Porque ele te ama Independente de quem somos Vamos lá ler esse texto Rapidamente Lucas Capítulo 19 15 E ele me observou Verso 22 Quando um menino Vai lá Se mistura com corpos Meu pai já criou o corpo Meu pai tinha uma porta Que me chamava de Grete Sem exagero Sem exagero A bicha era tão gorda Não sei se foi ela Que vai lembrar disso Ela não se levantava De tão gorda que era Ela disse Mas me desce na rua Que da caixa tem aqui Ela era gorda mesmo Grande Mas mesmo lá longe Queira Ainda ficava um cheiro Atrás da casa Um cheiro impregnado Eu já disse isso aqui Numa terça-feira Infelizmente Eu cheguei Eu tenho um sobrinho Que ele tem alguns Alguns problemas De erguido E vira e mexe Vai ficar na rua Quando ele volta Nós troquemos a roupa dele E damos um ar Mas o cheiro continua Não adianta Tô na banha Lavar aquela roupa Tem que jogar fora Esse jovem fez isso Ele foi embora E viveu entre os corpos Pastor Deus Deus testes pra gente Por favor Verso 22 O pai Se arrependo Aí no verso 24 Ele dizia assim Não se preocupem Porque o meu filho Estava morto Mas Reviveu novamente E aí quando eu leio Esse texto Eu lembro de Apocalipse Que disse Que ele vai nos apresentar Por roupas Lavadas Do sangue Do Correio Que levou Todas as nossas Vestes para ele As nossas roupas Elas sujas Quando eu leio Esse texto Eu lembro de Efésios Paulo dizendo Que nós estamos Mortos Dos nossos Delitos e pecados Mas Deus Na infinita graça Através Da morte Jesus Nos ressuscitou E nos trouxe Novamente Para ele É um Deus Que age Para um vinho novo É um Deus Que age Para um vinho novo Novidade de vida É um Deus Que reescreve Nossa história E nos dá Novidade Todos os dias Amém O filho estava morto Mas reviveu As roupas Estavam sujas Mas trouxeram-lhes Roupa limpa Para o filho Que estava perdido Quando Jesus Depois eu queria ler Quando Jesus Fala para João Lá em Apocalipse Capítulo 5 Capítulo 3 Versículo 3 Vamos ler esse texto Eu queria que você Me acompanhasse Eu queria que você Se imaginasse Por um instante Eu queria que você Fizesse a mesma Repensão que eu faço Todos os dias Quando eu olho Para Deus Apocalipse Capítulo 3 Versículo 5 Versículo 5 E o vencedor Será vestido De vestiduras Brancas E de modo nenhum Apagarei o seu nome Do livro Da vida Pelo contrário Confessarei o seu nome Diante do meu pai E diante Dos seus anjos Quem tenha ouvidos Para ouvir Que ouça O que o Espírito Dizia A essa igreja De quem tenha ouvidos Que ouça O que Deus pode dizer Do seu coração Nesta noite O seu nome Está vestido Livre na vida E será chamado Por Jesus Cristo Diante ao Deus Criador Todos os céus Na terra É o seu nome Eu digo Que quando eu estou Na minha meditação Eu penso Quem eu era E quem eu sou Agora Aí conhecendo O Evangelho Eu lembro Como as minhas vestes Eram sujas E leio Apocalipse Que me diz Que eu ainda Que as minhas vestes Foram sujas Me apresentarei Com um vestimento Branca Lavada Com o sangue Do Cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo A graça Já é antiga A graça Não é novidade A graça Ela é real Para nós Ainda Em Apocalipse 7, versículo 14 Olha o que diz Já estou terminando Faz dois minutinhos Terminarei Essa reflexão Verso 14 Capítulo 7 Respondi Meu Senhor Tu o sabes Ele então Diz São estes O que vem Na minha distribuição Lavaram As suas vestes E as alvejaram Do sangue Do Cordeiro É o sangue De Jesus Que nos purifica De todo O nosso pecado O sangue De Jesus Não limpa Os nossos pecados Ele apaga Os nossos pecados Piquete Diz o seguinte Que ele pega O seu pecado E lanza No mar Do esquecimento Dos seus pecados Jesus Cristo Jesus Cristo Terme Porque foram lavado Porque foram lavadas Do sangue Do velho homem Do velho homem E vos renoveis Do Espírito Do vosso entendimento Do novo Homem Em Cristo Jesus Chega De ver as coisas O nosso velho Homem Não consegue Entender Lá em João 3 Jesus Fiz conversando Com um homem Que era sábio Mas ele não entendeu O que Jesus dizia Ele dizia Ele dizia Ele pode É porque você A gente é um homem Natural As coisas naturais São para o homem Natural Mas as coisas Espirituais É para o homem Espiritual E eu E você Igreja Batista Ágape Somos Homens e mulheres Espirituais Pois ouvimos E entendemos A voz de Deus Falar em nosso coração Então é para nós É para mim É para você As novas Vestas Que foram lavadas No sangue Por Deus É deste homem Que nós precisamos Paulo em Romanos Capucinho Ele diz Que nós tínhamos A antiga natureza A sabreia natureza De Adão Mas ele disse Que nós fomos Chamados por Deus Trocamos a nossa vida Matamos o mesmo homem E o enfejamos E agora nós nascemos Um novo homem Um novo Adão A saber Jesus Cristo Mas Se nós matamos O mesmo homem Então também Enterramos Se nós Enterramos Enterramos São Cristo Se Cristo nasceu Ele também morreu Se ele morreu Ele ressuscitou Diante dos mortos E se Cristo Ressuscitou E nos mortos Vós também Resuscitarão com ele Para glória De Deus Pai Em nome De Jesus Cristo É novidade É novidade De vida Que Cristo Dei para nós Não tem como Vivemos Senhor As coisas Velhas Se passaram Eis que tudo Se fez novo Tudo Se fez novo Você pode dormir Você pode ter paz Você tem esperança Você tem alegria Você leva consigo O Espírito Santo Que te torna possível Com outras ações Em nome De Jesus É novidade Divina Quando nós Lemos ainda Em Apocalipse Capítulo 21 Versículo 15 Para finalizarmos Olha o que Deus Vem para nós Deus É o Deus Que faz novas Todas as coisas Todo o nosso Entendimento Toda a nossa vida Precisa de ser cuidada Olha o que te espera E olha o que me espera Versículo 15 Aquele Que falava também Que tinha prometido Uma nova vara de ouro Para medir a cidade As suas portas E nós Existe Uma nova Morada Para Deus Jesus Cristo Eu não me canso De falar isso mesmo Quando ele chama Os discípulos Ele diz Que é martírio Ele percebe Que os discípulos Pensaram Que ficaram Comentados Mas ele diz assim Ei Não se preocupe Não turbe O vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Porque a casa Do meu Pai Há muitas Moradas E eu irei Mas voltarei E eu vos Levarei Para lá E aqui Como o João Tem a visão Ele diz que Jesus Já estava Medindo essa cidade Já sabia o tamanho Já sabia a vista E lá Está o meu E o seu nome Porque lá É o novo céu Lá É a nova terra Que eu e você Iremos morar Para sempre na glória Em nome de Jesus Jesus Cristo diz o seguinte Que passa-se o céu Passa-se também a terra Passa-se todas as coisas Mas a palavra dele Não passará Se ele disse Que vai apresentar o seu nome Diante a Deus Se ele disse Que tem um lugar Para você Se ele disse Que vai fazer nova Todas as coisas Ele vai Fazer nova Todas as coisas No capítulo 5 Ainda João Começou a chorar Torpiosamente Porque existia um livro No céu Que ninguém abria Não tinha como abrir Era o céu da morte Era o último inimigo A ser vencido O anjo Olhou para ele E disse a ele João Por que você está chorando? E ele disse Olha o céu Este livro É o livro dos tétimos selos É o selo da morte Quem vai vencer a morte? Aí ele disse E aí João Não chores Não chores Porque o Cordeiro de Deus Foi já morto Antes da fundação do mundo É ele que vai abrir o selo É ele que vai abrir o selo E vai vencer a morte João Não chores Porque Cristo Já venceu E abriu este espírito O selo já foi aberto O selo já foi aberto E Paulo Em Coríntios Capítulo 15 Ele diz o seguinte Ó morte Onde está a tua força? Quem pode vencer As cabelhas da morte? Aí Paulo disse Em verdade Do direito mistério Que nem todos Dormiremos Mas todos Seremos transformados No abrir E no fechar de olhos Quando se cumprir A palavra Que tragada Foi a morte Na vitória Da cruz de Cristo Ainda que Parece-se difícil Ainda que não se entalhe mais nisso Eu e você Temos que continuar E a esperança E a vocação Que fomos chamados A creca Na vitória Da cruz Ainda que parece difícil A nossa reconstrução Ela não pode ser feita Usando material antigo Não tem como suportar Um vinho novo Uma novidade de vida Na sua vida passada Não tem como você experimentar Da grandeza Daquilo que Deus tem pra você Tendo a mesma mente passada Ou nós mudamos Ou nós nos estamos na reconstrução Ou nós nos valorizamos em Deus Ou nós perderemos A essência de Deus em Deus Que Deus tenha misericórdia da igreja Que Deus se compadeça da igreja E que nada que Ele nos consere Nós não perdemos Porque tudo que vem em Deus Diz Provérbios capítulo 22 522 capítulo 7 10, 22 Que tudo do Senhor As bênçãos do Senhor Elas enriquecem E não merecem da dor Tudo o que Deus tem pra nós É novidade de Deus É vinho novo Mas Ele também Quer que nós sejamos Esposos pra nós O vinho novo É melhor O Espírito Santo É melhor Que o Espírito do Senhor Deus Deus tem uma morada Agora Para nós Deus É melhor Viver em Deus Deus te abençoe E te preserva Até o grande dia Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quem tem ouvidos Ouçam O Espírito Deus te abençoe Amém Vamos lá Vamos acertar Só lembrei No cantinho Aqui o Mazar também E Faleceu Foi hoje Hoje O pai Da Branca Do Leiciano Ele sendo Esposo Da Paula O filho Da Irmã Deliana Ele A Keise Né Então eu tenho Parado Então eu acho Que a população vai estar aqui Porque realmente Eles Foram ser Que está quente Foi um pouco longe Nós vamos estar orando E está em nós Agora Pela Pela família Para que o Espírito do Santo Esteja Consolando E confortando Os corações E eles também Nós dois estamos vendo O pastor Cláudio Que agiu Que o Enzo Ele voltou a enterrar Esta semana Voltou o teu padre Para dormir Novamente Se tu passou Para uma viajão Ele está bem Está sendo tratado Está sendo visitado Mas meus irmãos Estarão tentando Né O pastor Estou orando Para que Deus Ele continue A ter vindo Traga a força Se você tem alguém Também Você precisa orar Se está enfermo Também Você vai Vamos orando Aqui No final Encerrando Você vai colocar Essa pessoa Diante do Senhor Também Porque nós temos Deus E o teu poder Um pastor Junto Nos escuro Aqui nesta noite Para fazer Todas as coisas Amém Fique de pé Você que nos visita Um prazer Ter você aqui Essa noite Volte sempre A casa Que é do Senhor Que é um prazer Não é Seja muito bem Amém Amém Pois Nós vamos Estou orando Você que tem alguém Que vai estar orando E também Sem querer Terceira Por ele Amém Deus Nós em primeiro lugar Mais uma vez Queremos te louvar Te louvar Pela tua graça Te louvar Pela salvação Te louvar Pela promessa Do Senhor De uma vida eterna De uma eternidade Te louvar Queremos Nesta noite Colocar Nas tuas mãos Em especial Ao Pai A vida Ao Deus Da família Da Branca Do Luciano De todos Teus irmãos Familiares Sabemos A Deus Que é um momento Tão difícil Esse Principalmente Com o Espírito Santo Para trazer O conforto Para trazer O consolo Para trazer Ao Pai Tudo é como Que é você sabe Colocamos A família Ao Pai Que é a nossa Família A nossa família Em Cristo Nas tuas mãos Para que o Senhor Venha prazer Esse alento O coração De cada um Oramos também A Deus Pela vida No exo Pai Pedimos Que o Senhor Venha Estar ministrando A cura Sobre essa Penha Em nome De Jesus Sabemos Que o Senhor A Deus Que pode Fazer Todas as coisas E nós Oramos Com fé O Pai Oramos A Deus Pedindo Que onde quer Que ele esteja Neste momento Que a cura Do Senhor Alcança A Pai A ver No início Oramos Também Pela vida Do Piero Pela vida Do Pastor Paulo Pela vida Júnior Pai Que só Renove As suas Contas Físicas Espirituais E emocionais Oramos 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 nós podemos fazer que o Senhor esteja na frente, traz na direção a sacria gloria e a tua graça, leve-nos ao Pai para os nossos lares e a trazer-os debaixo da tua graça e da tua direção e da tua proteção e que a graça salvadora de nós, Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, as insondáveis consolações do Espírito Santo estejam conosco e que os demais povos de Deus com esse povo abençoado e que diz bem forte é que ele fique em paz e o Senhor é de vitória que o Senhor nos acompanha é que ele fique na última ORRZ é a base, e aí o SenhorHorz é que ele fique em paz é que ele fique em paz e eles se **** mas o Senhor não preste Obrigado. Obrigado.